Olá pessoal, como vocês sabem, as obras aqui na Cidade dos Lagos não param. E hoje nós estamos aqui no Boulevard Pôr do Sol, a nova quadra de loteamentos. Estamos acompanhando os trabalhos das máquinas e dos caminhões nos trabalhos iniciais de infraestrutura. O Boulevard Pôr do Sol é um loteamento que tem 25 mil metros quadrados, distribuídos em 63 lotes. Cada lote medindo 12 por 21, totalizando 252 metros quadrados. Procure hoje mesmo um corretor da imobiliária Cidade dos Lagos e você terá todas as informações da sua nova moradia. Venha conhecer hoje mesmo o Boulevard Pôr do Sol aqui na Cidade dos Lagos.